É babado meu povo, a Camilinha está sendo criticada por jogar no chão peças de roupa de um estabelecimento O que vocês acharam da atitude da Camilinha? Deixem nos comentários, tá? E o Ítalo apareceu e hablou muito a respeito de todas as críticas que a Camilinha está recebendo após o vídeo dela lá no estabelecimento Confere aí e deixe a sua opinião Camila Sim, não, pera aí Você não vai sair mais Você não vai sair mais Cala a boca Camila 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 Olha, eu era o primeiro que estava com frio, aí eu falei, aí eu vi, aí eu falei, tinha coisa ali, aí peguei e falei que isso não corre Vai rasgar, e bopar, resolve sair lá, molhar ali, olhando, meu Deus Ai, não vai ficar aberto, eu tenho Não, o celular vai ficar sujo Vai Camila Não, ela chamou muito papá Vai ficar contigo Deixa eu ver, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver direito, deixa eu ver aqui Ai, que fofinho Ai, pode ficar contigo, ai, pode ficar contigo Como assim é? Vou botar esse look Não Que menina, você não sai pra que eu tenha um Deixa eu só botar a filhazinha pra tu ver Não Quem achou o primeiro? Quem achou o primeiro? Eu Eu Foi eu Então ele veste Ai, tem nariz, não é o Nicole não, que o Nicole é esse, tem nariz, só pode ser o meu meio Ai, que fofinho Vai dizer que eu não fiquei bonito Sai de perto de mim, sai, sai de perto de mim Sai Eu não quero o negócio do Nicole Tá vendo o que ele faz de fato, só as vezes sofreu Olha, eu só quero que ela diga o negócio Sai de perto de mim, sai, tem que ser roubicão Oi, tá bem? Tá bem? Não, não vai dar não, não adianta Você vai usar Faz uma pergunta pra ela E ela tem que parar com esse show Viu? Nossa, ele não deu nem isso do anicórnio Imagina outras coisas quando tu pedir, quando tu ficar com ele Tá muito bom Mas dá certo Tá bom, isso aí, gente, parou Ninguém aí em casa e não ouvi a voz dela Ela tem que estar muito cansada pra dormir Vocês sabem como ela é, né? Chega energia Grita-se, rasga, farraga Eu tô exagerada, minha filha E já falando desse exagero dela Eu sempre vou mostrar ela do jeitinho que ela é E as vezes, minha gente, eu tô toda risada com gente que... Meu Deus do céu Ai, que não sei o quê Qual a influência que ele dá Qual a influência que ele dá Quem tem que educar os filhos de vocês são vocês Não sou eu não, minha gente Eu posso me cobrar da minha, da evolução que eu quero que minha filha tenha De como ela é, de como ela vai ser De como ela vai ficar, do que ela vai conquistar Agora, meu amor Fingir que minha filha é uma coisa que ela não é E ser espelho Eu mostro que é a minha vida Eu mostro que é a minha vida aqui E como é que minha filha é Cada um com seus filhos Cada um com um jeito de criar seus filhos E eu prefiro que eu vá cortando as coisas da minha filha Do jeito que... Tô no lugar da menina, tô conversando com o povo aqui Eu já chego Prefiro cortando as coisas da minha filha aos poucos Do jeito que eu... Que eu entendo ela Que eu seja parceiro dela Que ela me respeite, que ela confie em mim Do que querer mostrar pro povo Uma filha que eu não tenho Filha que eu tenho é essa Filha que eu crio de anos É essa É essa que vocês vão ver Que gostem ou que não gostem Mas do jeito que eu amo Que mamãe ama ela desse jeitinho assim Ah, qual é a referência que você dá, amor? Enfim... Você queria a filha do seu jeitinho Eu queria do meu, não? Cada um cuida da sua filha do seu jeitinho, não é, não? Música 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 Música